Olá, bom dia para você. Estamos no ar a partir de agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 17 de maio. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Márcia Fernandes. Olá, Marcinha, bom dia. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Olha, Thaisa, foi publicada hoje no Diário Oficial da União uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDP. Essa alteração inclui o tema educação alimentar e nutricional no currículo das escolas. Essa mudança foi sancionada pelo presidente Michel Temer e entra em vigor daqui a 180 dias. E na agenda do presidente Michel Temer hoje, agora pela manhã, ele recebe o ministro das cidades, Alexandre Baldi. À tarde, ele participa da abertura de uma exposição aqui no Palácio do Planalto. É a exposição entre a saudade e a guerra. Essa exposição tem fotos e documentos da Força Expedicionária Brasileira que lutou na Segunda Guerra Mundial. Voltamos com você, Thaisa. Muito obrigada, Marcinha, pelas informações. Bom trabalho para você. O governo Temer completou dois anos e uma das metas do presidente Michel Temer é combater o desemprego. As ações têm tido resultado, como mostraram os últimos números do Caged. E o setor de turismo tem ajudado a criar mais postos de trabalho. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Luana Karen. O país viveu nos últimos dois anos mudanças que deram um novo fôlego ao mercado de trabalho. É o caso da modernização das leis trabalhistas, que transformou o modo como empregados e empregadores se relacionam. Entre as inovações está a prevalência do que for acertado no acordo coletivo em pontos como o parcelamento de férias e flexibilização da jornada. Também foram criadas possibilidades de contratação, como o trabalho intermitente, em que o empregado presta serviço apenas algumas horas ou dias por mês, mas mesmo assim tem a carteira assinada, garantindo os direitos básicos. As mudanças não mexeram no que está assegurado pela Constituição, como o 13º e 30 dias de férias. Com essas ações, junto com as ações desenvolvidas pela equipe econômica do governo, que foi o controle da inflação, que permitiu uma redução da taxa de juros, criou-se um ambiente novo para investimentos no nosso país. Nós podemos aí fazer referência à safra record, à balança comercial positiva e à geração de empregos. Depois de três meses desempregada, Jéssica voltou ao mercado de trabalho com um emprego temporário e logo foi efetivada. Graças a Deus deu tudo certo, eu consegui aqui, a empresa acreditou e aí eu estou aqui até hoje efetivada, agora já é efetivada. E a tecnologia foi responsável por outras revoluções no mundo do trabalho, entre elas o Cinefácil. O aplicativo permite procurar vagas de emprego e acompanhar o pagamento de parcelas do seguro-desemprego pelo celular. O trabalhador também passou a contar com a carteira de trabalho digital. E dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, mostra que em março de 2018, o saldo de empregos formais foi novamente positivo. Foram 56.151 novos postos de trabalho, o melhor resultado para o mês desde 2013. No acumulado do ano, o saldo está positivo com 204.064 novos empregos criados. A população ocupada no trimestre de outubro a dezembro de 2017 aumentou em 1.842.000 pessoas em comparação com o mesmo período de 2016. Desde o ano de 2017, nós já vemos a recuperação do emprego. E nesse primeiro trimestre de 2018, nós já tivemos nos três meses um Caged positivo, o que demonstra o acerto da modernização trabalhista e das medidas macroeconômicas adotadas pelo governo Michel Temer. E se tem uma área que tem gerado muitos empregos no Brasil, é o turismo. Nos últimos dois anos, medidas como a implantação do visto eletrônico para Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão e a regulamentação dos voos fretados, também conhecidos como voo charter, contribuíram para o aumento do número de turistas pelo país. Só em janeiro deste ano, quase 800 milhões de dólares entraram no Brasil por meio do turismo. É o maior valor gasto por visitantes estrangeiros para o mês dos últimos 28 anos. E em 2017, um outro recorde. Mais de 6 milhões e meio de turistas estrangeiros visitaram o Brasil. A meta do governo é chegar a 2022 com 12 milhões de turistas por ano. Para isso, estão em andamento projetos como a parceria com a Embratur, Sebrae e BNDES. A previsão é de que sejam investidos 5 bilhões de reais nos estados, municípios e na iniciativa privada. E mais turismo significa mais emprego. Que o diga o Roberto, que há 33 anos trabalha como guia turístico em Brasília. É um mercado importantíssimo, principalmente para os jovens que buscam uma profissão. O setor de serviços, no caso de Brasília, é a atividade principal e o turismo é uma delas. Por ano, o setor de turismo é responsável pelo emprego de 7 milhões de brasileiros. E o crescimento dos números do setor não param por aí. Nós temos uma expectativa de que o turismo, esse ano, bata todos os recordes. No verão, nós tivemos os recordes históricos do verão brasileiro de movimentação, tanto internacional quanto nacional. O turismo brasileiro cresceu, cresceu muito mais do que a economia nacional, vem crescendo muito mais, crescerá mais do que a economia nacional brasileira, que crescerá mais de 3% desse ano. Nós conseguiremos crescer mais ainda, o que significa que o turismo é uma grande alternativa para o desenvolvimento do nosso país, para a geração de empregos e, sobretudo, para dar perspectiva à nossa juventude. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho